Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Fala galera! Aqui é o Eduardo Guerra No mais uns 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E seguindo a série aí do porquê que eu mais gosto em determinados tipos de jogo Já falamos aí do Amelie Trash, já falamos do Euro E hoje eu vou falar dos Family Games Eu gravei um vídeo há pouco tempo atrás falando aí desse termo jogo de entrada Famoso Gateway Achei muito legal que a galera lá deu a sua opinião Eu concordo, não concordo, acho mais ou menos, né? Então é legal isso aí A ideia desses vídeos muitas vezes é fomentar essa discussão Tá? E vou falar agora dos Family Games Que muitos desses chamados jogos de entrada No meu ponto de vista são Family Games São jogos de família, jogos familiares Né? E eu vou falar aqui nesse vídeo o que eu mais gosto nesses jogos familiares Vou falar uma coisa que a grande maioria daqueles jogos Que tem aquela coisinha gostosa assim no coração Né? Que é gostosinho de jogar É o Family Games Né? É... O Amelie Trash, assim, você tem que estar no clima de entrar, né? De... É... 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 hacksualmente de você, né? Então, é... Porque vai fazer com que você raciocine ali em cima daquilo ali Por mais que não tenha regras muito complicadas Muitas vezes você raciocinar, né? O... O jogar o jogo É... 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 Agora o Family Game é aquele jogo gostosinho de jogar Sabe? É... Aquele... É... Aquele que as vezes você tá querendo dar uma relaxada E tal E uma coisa que eu gosto muito, obviamente não dá para generalizar, mas vários dos jogos que tem uma pegadinha diferente, uma coisinha nova, uma coisinha interessante, muitas vezes se encaixam nessa pegada dos jogos mais família, então é aquele jogo que a regra é simples, é facinho de explicar, então você consegue ser um jogo acessível, que você consegue estar levando para lugares e chamando mãe, sobrinho, amigos que não jogam para vir para a jogatina, então esse estilo de jogo é muito bom pela questão da inclusão, outra coisa que eu gosto nele é o tempo, ele não é o jogo, às vezes, rapidinho demais, que vai passar batido, mas também é o jogo que também não vai demorar demais, normalmente eles duram ali em torno de uma hora, um pouquinho a mês, um pouquinho a mais, então tem essa questão tanto da acessibilidade em termos de regra, quanto aquela acessibilidade em termos de tempo, porque muitas vezes a pessoa não vai ter três horas do dia dela para sentar e jogar, mas às vezes uma horinha ali ela consegue dispor para sentar e jogar aquele jogo com você, então assim, normalmente são aqueles jogos bem sacados, não são jogos bobos, talvez não exijam tanto ali, não tenham tantos fatores de otimização, quanto o 1 euro, às vezes vai ter um tema, mas também não vai ser tão imersivo quanto o Ameritrashzão clássico ali, mas vai ter um tema agradável, vai ter uma regra ali simples, muitas vezes vai ser um jogo bem sacado, inteligente, eu gosto muito desses family games que são inteligentes, um exemplo aí o QMWAP, a questão ali das probabilidades dos dados, é facinho de jogar, mas poxa, que negócio inteligente, que bem sacado aquilo ali, outro aí, pegar um jogo de um designer nacional, torres de arcanos, a questão de ir criando as torrezinhas a partir dos dados, você tem várias opções ali na sua vez, você não conseguiu botar o dado o melhor possível, você ganha ali um poderzinho que você pode usar mais para frente, então aquele joguinho gostoso, aquele joguinho que é inteligente, sabe, e sem precisar ter muita regra, é isso que eu gosto nos family games, porque normalmente eles são, pelo menos os bons, são inteligentes e não precisam ter muita regra, e são acessíveis, né, é aquele jogo ótimo para você mostrar para quem ainda não está dentro do meio a beleza desse hobby, como pode ser legal, né, como esses jogos são inteligentes, trazem coisas novas e interessantes, né, e que muitas vezes não se conhecia aí nos jogos clássicos, tá, então é isso aí que eu gosto aí nos family games, tem muitos desses na minha coleção, adoro, tá, tem ali aquele joguinho ali que você tem aquele apego emocional, normalmente para mim são os family games, aqueles bem sacados, e, mas quero ver a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, o que vocês acham aí dos family games, vocês gostam, vocês não gostam, o que vocês gostam mais, por que que não gostam, manda o seu comentário, vamos participar, vamos fomentar essas discussões, que são saudáveis aí no nosso hobby, então é isso daí, até o próximo vídeo, fui! 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 Fui!